Samba Trades inspiração A dolência que possuis na estrutura É uma sedução Vai alegrar o coração daquela criatura Que com certeza está sofrendo de paixão Samba Samba Soprado por muitos ares Atravessaste os sete mares Com evolução O teu vítimo quente torna ainda mais ardente Quando vês da alma de nossa gente Eu quero que sejas sempre meu amigo leal Não me abandones não Vejo em ti o lenitivo ideal Em todos os momentos de aflição És meu companheiro inseparável de tradição Devo-lhe toda gratidão Samba eu confesso És a minha alegria Eu canto pra esquecer a nostalgia O Samba 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 Música Eu quero que seja sempre meu ativo e alto Não me abandones não Vejo em ti o lenitivo ideal Em todos os momentos de aflição És meu companheiro inseparável de tradição Devo-lhe toda gratidão Samba eu confesso, és a minha alegria Eu canto pra esquecer a nostalgia O samba Não sei o meu novinho E já no meu pedinho Mas inspiração A valência que possui na ecossua É a batida do céu Para alegrar o coração da cansa e altura Com certeza que já passeu Pelo a cansa O samba 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri